Davi não está navegando em água calma, não. O passado ainda pesa. E, pelo jeito, a Manny não vai deixar ele em paz tão cedo. A gente percebe isso claramente. Não adianta ela ir nas redes sociais agradecer o apoio das mulheres, tentando parecer que está todo mundo do lado dela. Mas não é bem assim. Tudo mudou quando veio à tona o que ela já estava armando com aquele empresário que a gente já falou aqui. Davi foi pego de surpresa com um monte de papel para assinar. Nada de festa ou matar a saudade rolou. Ele ficou em choque. E a gente já tinha contado isso para vocês. Aí começou o bafafá, porque ele se recusou a assinar e entrar naquele rolo todo que já estava armado e rolando. E ele falou não. Depois disso, tentaram sujar a imagem do Davi. Começaram a dizer que ele abandonou a Manny, que não queria dividir o prêmio, que não ligava para ela e que era interesseiro. No jogo, tudo isso foi mostrado como se fosse verdade. Mas era tudo encenação. Mas o tiro saiu pela culatra, porque o público que deu a vitória esmagadora para ele já conhecia bem quem ele era. E assim, o plano deles foi por água abaixo. Agora, mudando de assunto, além do Davi bombar nas redes sociais, olha lá aqui uma foto dele com o Nadson Feirinha. Um momento super alto astral no Domingão do Hulk. Eles cantaram e dançaram juntos, só para vocês terem uma ideia do clima tão legal. A Manny também voltou a público. Depois de toda essa confusão, depois de terminar com ele naquele texto horrível, super mal escrito, que só repetia o que o empresário falava nas palestras. Era tudo muito calculado. Agora ela volta, fala dos projetos dela, e está todo mundo na torcida por ela, porque a gente sabe que ela é guerreira. Mas ela tentou fazer as coisas baseadas num momento super difícil que o Davi passou no Big Brother Brasil. Essa história acabou prejudicando os planos futuros e a relação de amor entre eles, levando à separação. Não achei bacana que no final do vídeo ela falou diretamente para o público que a verdade vai aparecer. E foi aí que eu percebi a jogada. Ela não só terminou tudo com ele e seguiu a vida. Agora, como a Manny é conhecida em todo o Brasil, tenta manter as portas abertas, jogando uma dúvida no ar, para dividir opiniões. Mas isso, na minha visão, foi uma saída de quem não tem mais o que argumentar. Não sou só eu que penso assim. O Davi já parou de falar dela, está aparecendo em programas, fez até uma live onde mostrou seus planos futuros, inclusive com um foco social bacana, querendo ajudar pessoas de várias maneiras. Ele está seguindo em frente. Ele vai falar no programa Altas Horas que a ex-namorada que terminou com ele. E só. Parece que ela está preparando o terreno para quando as declarações dele se tornarem públicas. Mas essa história de a verdade ainda vai aparecer é meio desculpa esfarrapada. O que tinha de verdade para ser mostrado, a gente já expôs para todo o Brasil. Está tudo documentado. Fora isso, não vejo outra verdade do lado B dessa história, que não seja a versão oficial que tentará moçar para derrubar o Davi, após ele não concordar com planos feitos sem seu conhecimento. Inclusive, estava programada até uma via para os Estados Unidos, que só ficamos sabendo ontem para o dia 1º de maio. Tinha toda uma estratégia armada para o dia do trabalho. E ele tem contrato até o final de julho. E pelo que se comenta, ela queria gerenciar a carreira do Davi. Imagina com que experiência, meu Deus! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL